O povo de Deus estava destruído. Seus inimigos haviam trazido desolação e desespero. Este salmo, então, é um pedido de restauração nacional e pessoal. É um pedido de salvação. Muitas vezes nós, pessoalmente, experimentamos o mesmo sentimento de destruição e desespero do qual fala o salmista. O que fazer? Nessas horas, precisamos apelar ao Senhor dos Exércitos. Apenas Ele é capaz de trazer paz e alegria ao nosso rosto e, sobretudo, confirmar a nossa salvação. Que, neste dia, você possa desfrutar do cuidado do Pai Celestial. Apenas Ele é capaz de trazer paz e alegria ao nosso rosto.